Quero propor alguma coisa pra vocês, tudo bem? Que tal a gente trocar de papéis? Você faz uma pergunta e a gente responde. Você vai ser... Aproveita e já tá na nossa cama. Já tenho a minha pergunta. Meu Deus, ela é rápida. Prepararam duríssimo. Alice, a menina que fez a pergunta do celibato, me lembrou a pergunta que eu queria fazer pra vocês. Sempre me perguntam algumas coisas. Por exemplo, quando eu me encontro, a primeira coisa que eu falei é achei que fosse mais alto. Ou cadê o Amaury? Sempre perguntam. Que dá Amaury? Quando a gente morasse junto. Sempre me perguntam isso. E outra coisa que me perguntam muito é se eu enterei no BBB, sempre me perguntam isso. Se eu enterei no BBB, vá lá. E uma das coisas que eu penso quando eu penso em BBB é o celibato. É a abstinência. É você ficar ali... São três meses quem vai indo... É, quem for avançando, sim. Bom, no máximo ali, mas mesmo assim, que seja pouco tempo, que seja muito tempo. Então você costuma transar sempre? Quando existe um tempo ali, é algo que é interessante fazer. Ah, entendi. É um passatempo maneiro. É uma coisa que a gente gosta. E aí minha pergunta é, como foi pra vocês ficar tanto tempo sem transar, sem se relacionar de alguma maneira? Isso foi difícil? Isso não é difícil? Isso foi algo que nem passava na cabeça? Bom... Porque eu sei que tem muita coisa pra fazer lá. É, no meu caso específico, eu fui barrada lá no hotel. Eu levei. Eu levei o meu vibrador. E não podia. Não, não podia. Ah, isso é outra coisa na minha cabeça. Eu fiquei arrasada. Eu levei um que parece uma canetinha, assim. Aqueles bullets? É. E ele era muito discreto. E tava junto com a caixinha de maquiagens. Porque tem um de batom, né? Tem um de batom. Mas o de batom é mais caro, sabia? É? É caro? Eu posso falar de valores? Ah, fala aí. Então, eu fui numa loja. E aí, por exemplo, o meu bullet que eu queria levar, ele tava na faixa de R$290. Ah! Mas o de batom, que era idêntico com batom, era R$600. Caraca! Mas aí, vale ou não vale investir no prazer? Ela é prova d'água, ela é polergênica, ela é silicone e ela vai te fazer feliz. Cara, e dá pra fazer várias maneiras, pra fazer várias coisas. Sozinha com alguém, acompanhado no banheiro. Mas eu não consegui levar. Faz parte do jogo você não ter como desestressar. É, claro, é claro. Faz parte de você também ter que lidar com isso. Ter que lidar com isso. Eu não levei nada, mas eu acho que quando você tá lá dentro, você tá tão pilhado com as questões do jogo, você tá tão pilhado com o paredão, é prova, precisa responder, precisa se posicionar. E é o tempo inteiro isso. Você acorda com isso. E aí, essa é a última prioridade. Jura? Eu não... É, né? Eu acho que não... Eu já uso como... Eu, na minha rotina, eu já uso como relaxamento. Então, não é nem questão de... Eu uso no banho. Eu uso, assim, no final de tarde. Seria bom. Por isso que eu levei. Mas, enfim... Não, é... Para mim, seria importante. Não, porque eu fiquei triste. E, enfim, aí acabei indo para um outro lugar. Eu acabei... Meus sentimentos acabaram indo para um outro caminho. Mas se tivesse, provavelmente eu não teria ficado tão triste. Não teria destemperos? Exato. Eu acho que eu estaria equilibrando do tipo... Ai, eu estou muito nervosa. Agora eu vou lá no banheiro, lá. Rapidinho. Eu não estava pedindo. Toda coisa que você passava na vida.